Quem resiste a um café e a um pão quentinho com manteiga, mas com alta nos preços da cesta básica, a primeira refeição do dia tem deixado um gosto amargo para o consumidor. Só de ver esse pão na chapa cheio de manteiga, dá água na boca. Na hora de comer, para acompanhar o bom e velho café com leite. Para muitos brasileiros, esta é a melhor forma de começar o dia. O dia, para mim, só começa com café. O café da manhã é com manteiga. Não dá para ficar sem café da manhã, só que a refeição de Leandro custou 6 reais. E se no lugar do pão na chapa ele comer misto, ou seja, acrescentar queijo e presunto, o preço sobe ainda mais. Nesta padaria, um café com leite, a famosa média, sai por 2 reais e 20 centavos. Em maio, vai para 2,50. Já o misto subiu em janeiro, de 4,30 para 4,50. Leonardo está gastando mais de 10 reais com o bolo, a média e o mingau. Mas para economizar, nem sempre o café é sortido assim. Às vezes você tira um item, né? Você um dia come um bolo, outro dia você já não come. Um dia você toma um mingau médio, outro dia você já toma um mingau menor. Está tudo caro assim para o cliente, porque o comerciante também está passando poucas e boas com a crise financeira no país. Seu Reginaldo, dono da padaria há 20 anos, diz que a manteiga que há seis meses saía por 6,50 reais, hoje não sai por menos de 10,50. Você não pode, não consegue repassar todos os aumentos que a gente está tendo na matéria-prima, porque a gente sabe que o consumidor já está com dificuldade. Então a gente está tendo que sacrificar mesmo a margem de lucro da empresa. Segundo o balanço divulgado nacionalmente pelo Diese, órgão que mede a inflação, Salvador ficou em terceiro lugar entre as capitais que mais subiram. Os itens que dispararam a cesta básica foram a manteiga e a banana. Os números oficiais parecem pequenos, mas quando a gente soma o aumento acumulado durante todo o ano, dói no bolso. Aqui em Salvador, a cesta básica consome mais de 43% do orçamento de quem ganha o salário mínimo. E dessa vez, os itens do café da manhã foram os vilões. Além da manteiga, o açúcar, o leite, o café e o pão também subiram. E se o leite sobe, todos os outros derivados também. O pão teve uma alta aparentemente baixa, mas na delicatessen, o quilo subiu de 11,50 reais para 12,50. Já neste supermercado, ainda encontramos de 7,89 o quilo. A prova de que pesquisar é uma boa arma. Fazer pesquisas, consultar vários supermercados. E hoje em dia, a nossa opção é fazer compras e atacadão. Algumas pessoas não conseguem mudar hábitos, mas quem consegue e precisa sempre está procurando inovar para economizar. Eu substituo sempre, quando encontro o empim com um valor mais baixo, uma batata, para poder variar do pão. Porque o pão realmente está em um preço absurdo.